Chega fazendo, fazendo, forte, isso, ótima, boa, oi, ai, ai, muito boa a bola Já chega fazendo, forte, forte, põe no chão, põe no chão, dificulta ela no ar, vai E já faz, mata, boa, vai Já faz, 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 não demora, ok, ótimo, ótimo, valeu, vamos lá Vambora, ótima bola, oi, ai, ai, muito bom, muito bom Danilo, jogando, jogando Vai, já chega fazendo Ó, foi para trás dele, não foi boa, jogando, jogando Vambora, mata, ok, jogando, bora Forçou, hein, ainda pegou, jogou bola boa, vai, boa garoto, jogando, jogando, jogando Já faz, já faz, não, não, vão embora, vão embora, vão embora, passa para trás Vambora jogando, 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 capricha, ok, jogando, jogando, jogando E já joga Vambora Jogando, jogando pra trás Ela, vambora Esse trio já respira Pode hidratar Vambora jogando Ótima bola, faz o gol Mais uma aí de vocês E pode hidratar Hidrata Vambora Vai Ok